Amor de quê? Mó da faca! Amor de quê? Mó da faca! Amor de quê? Mó da faca! Mó da faca! E entra a dizer assim... É muito bom que você conhece. Só eu. Mas eu acho que eu não sei se você vai no cúmulo. Você está cheio, quer dizer? Andou no futebol, beijou com os meninos. Eu ainda não quero essa coisa. O que é que aconteceu? Não. Quando ele tinha a bobeira? Não. Está na bobeira de hoje. Vou lá para você. Eu vou te dizer que... Mas eu... Estava a felicidade. Óbvio. Estava a felicidade. Estava a felicidade. Estava a felicidade. Estava a felicidade. Mó da faca! 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 Tá ensaiado. Um abraço, muito obrigado a você. O que você já tá cantando? Fica boa! Já tava muito linda. Já já se conheceu. E agora... Prova-lhe para a ensaiada. E gravou-lhe isto. Um bico-fóssil. Cima do Castelo Péu. Nunca foi visto. Pá! Dois bolsos com o símbolo de Castelo Péu. Fora! No cu... Dois bolsos com o símbolo de Castelo Péu. Amém. 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 Simen, simen, simen. São do Miao, são do Miao. Mãe, não é? Vou fazer uma palavra, não é? É da rede, não é? É da rede. É da rede. É só, é só! É uma construção, pede a maneira, o Pudrera. É só, é só uma construção. É uma construção, pede a maneira, o Pudrera. A ponte é uma camada de ponteira, 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 a ponteira de ponteira, a ponte é uma camada de ponteira, a ponteira de ponteira, a ponte é uma camada de ponteira, a Amém. 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 Amém.